Você vai ver agora imagens do Açude Novo em Campina Grande. À noite, esta imagem onde os casais vêm se encontrar, namorar, passear. É o Parque do Açude Novo, no centro de Campina Grande. Então você vai ver mais ou menos como este é local. Local muito lindo, lugar lindo. Imagens de Campina Grande, canal Jailson de Assis. É lindo este local. Aí ao redor tem uma praça com pouca luz. Onde fica os namorados, onde tem bares, lanchonetes e restaurantes. Coisa linda, né? As pessoas também vêm passear, conversar, bater papo. Centro de Campina Grande. Açude Novo. Parque Evaldo Cruz. Tem uma torre enorme. Traz os filhos para passear. Maravilha, Maravilha. É a fute. É a fute. Maravilha. É a fute. Chega quando está com a vó. Olha aqui. Olha a chuva. E eu fiz aqui esta água assim? Não. Está molhando. Está molhando. Aqui, Maravilha. Está molhando. Está molhando. Obrigado. Aqui era um açude, que a água não era boa, então se transformou numa praça linda e maravilhosa na cidade de Campina Grande, ponte de encontro de amigos e amores. Obrigado. Noites de Campina Grande, Parque do Açude Novo, Campina Grande, Paraíba. Obrigado. 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 Obrigado.